E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal DGB. Eu tô continuando aqui com esse jogo maravilhindo que é o Ostrive e tô gravando já na sequência do último episódio. Então eu vou seguir aqui a construção, começo do jogo tem bastante coisa pra fazer, né? Já vou botar aqui na velocidade 3, enquanto isso eles estão construindo ali o nosso Trading Post que a gente começou no último vídeo, no primeiro vídeo. Aqui tá dizendo que os nossos carrinhos que eles usam pra carregar os materiais estão precisando de reparo. Aqui é o lugar que ficam os carrinhos, pode ver que a vida já tá bem desgastada. E o que faz a gente consertar esses carrinhos são os carpinteiros, né? Aqui tá Carpentry, então vamos colocar o carpinteiro aqui. Eu vou colocar do ladinho do nosso Smith. Aqui, pronto, colocado. Eu vou dar aqui uma prioridade maior, né? Pra gente não ficar sem carrinhos. Esse carrinho é muito bom pra eles estarem carregando uma quantidade maior de produtos. Porque senão eles ficam carregando na mão, aí é bem limitado, demora bastante. Pode ver que pra carregar qualquer coisa, eles pegam o carrinho, vão lá, enchem de material e trazem. Eles evitam tá carregando na mão. Falta pouquinha coisa agora aqui pra construir o Trading Post. Enquanto eles não constroem o Trading Post, a gente pode fazer o seguinte. No último vídeo eu botei só o mel aqui pra vender, né? Tem uma forma mais rápida e fácil de tá caçando as coisas que nossos produtores locais fazem, né? Produzem, que é esse botão aqui, ó. Aqui ele vai citar automaticamente todos os slots com as coisas disponíveis dos nossos produtores locais. Então eu clico aqui, tudo que é produzido localmente ele já adiciona nessa lista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a quantidade, a capacidade de cada um desses itens. Pra gente não ter um estoque muito grande, porque como é comida, acaba vencendo e estragando, né? Então se eu compro muita coisa aqui, a gente pode ter o risco de perder. Outra coisa que eu devia ter feito, ah, mas ainda não dá pra fazer porque eu não tenho a prefeitura, né? É diminuir o preço de compra desses produtos. A gente pode estar comprando aqui no momento por 90% do valor e vendendo no mercado a 100% do valor. Quer dizer, ainda não estamos vendendo, né? Vamos clicar nesse botão aqui, que no último vídeo eu vim aqui e selecionei o mel. Mas se a gente vir aqui, ó, ele já vai setar automaticamente tudo que eu tenho disponível pra venda. E aí ele já vai buscar pra vender. Vamos vir aqui nesse outro mercado, cada um só cabe quatro. Então eu tenho que ter vários desse aqui. Vou adicionar um trabalhador, já vai vir gente aqui pra trabalhar aqui e trazer essas mercadorias. Vamos ver se tem mais. Clicamos aqui, tem mais dois. Então eu vou botar mais um trabalhador aqui. E aí assim que tiver gente aqui, ó, já vai trazendo os produtos. E assim todos que não têm esse determinado produto podem vir aqui e estar comprando. É assim que funciona a economia do jogo, tá? Aqui no jogo é bem legal isso, né? A gente começa com dois mil de dinheiro. Ah, mas daí como é que a gente consegue mais dinheiro? Ah, é vendendo coisas pros próprios aldeões. Ah, e os aldeões? Da onde que eles conseguem dinheiro? A gente paga eles. Ó, tem aqui o salário que a gente dá pra eles. Então a gente dá o dinheiro pra eles, vende coisa pra eles, pega o dinheiro de volta e aí fica um ciclo. Então a gente tem que balancear isso aí pra gente acabar não quebrando, tá? Pra gente regular aquelas taxas ali, a gente precisa da prefeitura. A gente tem aqui o Town Hall, que é a prefeitura. Vamos ver um localzinho aqui pra tá colocando. Talvez aqui nessa parte de cima ou aqui. Bom, vou colocar logo aqui atrás do granelheiro. Assim a gente constrói um bloco aqui de edifícios e fica um quarteirão. Daqui a pouco a gente já pode tirar essas outras coisas daqui, então tá bem tranquilo. A prefeitura eu vou jogar mais pra frente. Eu vou deixar eles construírem a carpintaria depois. A gente tá terminando o trading post. Depois a gente vai fazer a carpintaria, porque os nossos carrinhos já estão aí praticamente quebrados. E aí sim, na hora de fazer esse conserto dos carrinhos, a gente vai precisar desses metal parts. Então eu já vou botar aqui pra gente produzir alguns metal parts desse daqui, tá? Pra gente já ter ali como consertar. A carpintaria aqui pelo jeito é bem rápido de construir. Só começaram agora e já estão terminando. A gente marca isso aqui, ó, pra ter um reparo preventivo nos carrinhos. E coloca um trabalhador. Como é que a gente tá aqui? A gente tem três vagas disponível. Então vai ser difícil vir trabalhador pra cá. Eu tenho que tirar pessoas de outros lugares. Provavelmente um construtor. Vamos ver se já veio. Ah, veio. Pronto. Perfeito. Agora sim, a gente vai ter um trabalhador vindo aqui. Pegar aquele carrinho. Ó, ele foi buscar madeira. Foi buscar metal parts. Pra aí sim, conseguir consertar os carrinhos, né? Os carrinhos são de madeira. Então ele precisa da madeira. Ó, foi lá. Pegou um carrinho. Levou. Ah, foi buscar madeira de carrinho. Pra levar ali pra carpintaria. Pra consertar o carrinho com a madeira que ele foi buscar. Então é um ciclo, né? Aqui. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu acho que ele foi descansar. É, foi descansar. Mas daqui a pouco ele já começa a consertar. Eu posso forçar ele a reparar também. Mas como agora ele saiu de folga. Deixa assim. Já estamos construindo mais casas. Porque a gente precisa de mais trabalhador. Como vocês viram, eu tive que tirar daqui. Pra ter um carpinteiro. Pra poder arrumar os carrinhos. Então isso não é bom. Eu preciso colocar um gerente. Aqui é o manager. No nosso trading post. Pra tá podendo negociar com outras cidades. E depois eu vou precisar de um trabalhador. Pra poder carregar o nosso estoque do trading post. Caso a gente venda alguma coisa. E caso a gente compre. Eu preciso de um trabalhador. Pra descarregar o carrinho de quem vem trazer as mercadorias. E como vocês podem ver. Não temos mão de obra sobrando. Vou deixar algumas vagas abertas aqui. Pra hora que eles terminar essa casa. A gente ter aqui o status de imigração. Tudo verdinho. Pra sim. Aí sim a gente conseguir atrair novos imigrantes. Aqui tá pedindo pra gente construir uma fazenda. Vamos lá fazer então essa fazenda. A fazenda é bem simples de construir também. A gente faz uma construção. Que é onde vão ser contratados né. Os nossos fazendeiros. Ou fazendeiras. Vou colocar aqui pra cima. Não vai dar tempo de plantar esse ano. Então não tem problema. Eu posso deixar até pra plantar. É pra construir. Mas no inverno né. E daí no próximo ano eu já tenho disponível ali pra plantar. Deixa eu construir essas casas primeiro. Que daí a gente atrai novos imigrantes. O status tá tudo verde. Daqui a pouco já vem mais uma família pra cá. Enquanto isso. Eles estão construindo a nossa prefeitura. Prefeitura sendo construída aqui. É uma obra bem grande. Então demora um pouquinho mais. Assim como o Trading Post. Também foi bem demoradinho pra construir. Algumas são mais rápidas. Algumas são mais demoradas. Aqui precisa de bastante madeira. Bastante argila. Então vamos deixar eles construírem. Enquanto isso. Outra coisa que eu devo construir. É um estoque pra metal. Pra carvão. Até pra esses pregues. Essas partes de metal. Esse depósito é a Warehouse. Olha ó. Non Food Storage. Então é um armazenamento para coisas que não são comidas. Já fica bem claro ali. Vou colocar um armazenzinho desse. Aqui atrás. Do nosso Smith. Aqui. Esse sim eu vou trazer. Pra cá. Pra gente criar um estoquezinho de carvão. Porque senão a gente precisa esperar o carvão acabar. Pra ir depois construir outro. Ou eu posso criar outro. Negócio de produzir carvão. Eu vou fazer isso. Vou ter dois negocinhos de produzir carvão. Assim. A gente tem sempre ali. Pelo menos. Duas pilhas de carvão. Ó. Prefeitura construída. Temos o nosso prefeito. Aí sim. Hein. Agora a gente já consegue mexer aqui. Já consegue mexer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. Baixar as taxas. Baixar o preço. Das mercadorias que a gente compra. Eu. Não vi problema nenhum. Até agora. Em baixar isso aqui. Eles não reclamam. A única coisa é que talvez. Possa ficar o povo sem dinheiro. Né. Porque daí. A gente compra barato. Vende caro. Daqui a pouco quando vê. Eles estão sem dinheiro. E daí a gente consegue dar uma ajuda financeira. E a gente vai ajustando esse valor. Se for preciso. O salário. Eu também costumo baixar. Porque começa aqui bem alto. É. Se baixar até uns 50. Por aí. Talvez. Os laborers. Que são quando a gente tem os desempregados. E vão ajudar alguma coisa. Como a gente paga esse valor. E aqui os. Os salários normais. De quem é trabalhador. E aqui. É os. Manager. Então o manager. É sempre um pouquinho. Acima. Aqui do. Do salário básico. Outra coisa que a gente pode ajustar. São. O aluguel. Vamos dar uma subidinha no aluguel também. Apartamento. E casa. Taxa de terra. Vamos aí. Quem tem terra. Vamos pagar uma taxinha. Um pouquinho maior. Para nós. E aqui. A taxa de riqueza. Ó. A gente pode ver aqui. Nesse gráfico. Que. Temos. A riqueza distribuída. Né. De 20 a 40 de dinheiro. Essa quantidade aqui. De 40 a 100 de dinheiro. E mais de 100 de dinheiro. Então tem algumas famílias. Com bastante dinheiro acumulado. E a gente pode taxar isso. Vamos taxar bastante. Ó. Vamos cobrar 4. De quem tem mais de 100 de dinheiro. Então essa parte da população. Que tem mais de 100 de dinheiro. Vai pagar uma taxinha aí. De riqueza. Acho que assim fica. Configurado. A gente vai ajustando. Conforme o tempo vai passando. E a gente vê de necessidade. Como é que estão meus construtores. Onde é que estão meus construtores. Ah. Agora os construtores vieram para a prefeitura. Ó. Já estamos. Sem vaga de emprego. E a gente pode contratar. É. Tem casa disponível. Para vir mais morador. Então vamos liberar aqui o trading post. Trading post. Para ser. Pessoas serem contratadas. Vamos botar aqui também. O nosso warehouse. Vamos botar aqui. Aqui nos warehouse. As mulheres. Podem vir trabalhar. A gente pode setar aqui automaticamente. Os recursos. Que a gente tem disponível. Mas aqui eu gosto de botar manualmente. Aqui eu vou botar carvão. Que eu gosto de ter um carvão armazenado. Porque. É bom. Ele armazena. E já vai fazendo mais. Vamos botar aqui uns 5 mil de carvão. O que mais a gente pode botar aqui. Prego. Metal part. Ah esse iron né. A gente tem um estoque. Que vem na nossa fundação aqui. Vamos botar um estoquezinho aqui. Para iron. Botar aqui uns. Uns mil de iron. Eles já vão trazer para cá. Aqui sim. A gente pode ativar também. Labors. Que daí. Quem tiver parado. Ó. Já vai automaticamente. Fazer o trabalho de. Carregar né. Transporte. É sempre bom ir ativando esses labels. Onde é possível. Aqui está só por carrinho. Vamos deixar labor por carrinho também. Porque senão. Vai vir muita. Pessoa. Ó. Isso aqui. É uma mensagem. De uma cidade vizinha. Por a gente ter um gerente. Agora a gente consegue receber. Visitantes. Que vem para a nossa cidade. Negociar. Agora veio esse merefa. Cidade de merefa. Chegou aqui com um recadinho. Para nós. Que eles tem isso aqui. Para vender. Ó. Tem galinha. Tem rempe. Tem isso aqui. Que é tipo um trigo. Têxtil. Bastante coisa. Cavalo. Que é muito importante. Depois. Mais para a fim do jogo. Isso aqui. As coisas que eles compram. Então. A gente pode dar uma olhadinha aqui. Nas coisas que eles compram. E a gente pode estar. Produzindo. É. Procurando essas coisas. Para estar negociando com eles. Ó. Por exemplo. Sunflower. Né. O girassol. Eles compram a dez centavos. Por unidade. Eles. Eles querem comprar. Trezentos e vinte. E. Dezoito centavos. E aí. Vai. Várias outras coisas. Iron. É bem. Tranquilo de comprar. Então. Eu deixei. Sem o iron limitado. Né. Para a gente poder. Fazer uma dinâmica diferente. Aqui na game play. Tem as metal parts. Que daí sim. Cinquenta centavos. É uma das coisas mais caras. Que eu já vi aqui. Para vender. E o horse. Horse shoes. Né. Que é aquela parte de baixo. Que vai na pata do cavalo. Eu esqueci o nome disso aqui agora. Ah. Esqueci. Mas vocês entendem. Ela é pelo desenho. Dá para ver. E várias outras coisas. Mas. No começo. A gente está meio. Sem ter muito o que negociar. Né. Na pior das hipóteses. A gente vai precisar. Comprar iron. Ó. Já temos cem de iron. E aí. Iron é um negócio. Que a gente vai precisar. Né. Porque. Não temos como produzir. Aqui. No local. Não tem depósito de iron. Nesse mapa. Então. A gente depende da compra. A gente pode vir no mapa. Aqui tem as cidades. Essas duas cidades aqui. Vocês podem ver que tem uma linha azul. A gente precisa de. Navio. Para estar indo nelas. Então. A gente precisa do. Do. Trade impost. Na verdade. Trend. Trade. Dock. Né. Trading Dock. Que daí sim. A gente consegue ir lá. Enquanto não tem. A gente pode negociar com essa. Essa. E essa cidade. A gente pode mandar uma mensagem. Custa dinheiro. Tá. Que é o tempo. O dinheiro para eles viajarem. E tá vendo o que tem disponível lá. Ou ficar esperando que eles venham. Nesse caso. Eu vou ficar esperando. Que eu não sou bobo. Não quero gastar dinheiro agora. A não ser que aperte as coisas. E a gente precise obrigatoriamente. Comprar algo. Daí a gente tem que caçar ali. Em qual cidade tem. Nossos construtores estão a todo vapor aqui. Na construção das casas. Já falta só mais duas. E em breve eles vão construir a nossa fazenda. Em breve vão construir a nossa fazenda. Aí sim a gente vai ver como que é a dinâmica da plantação aqui nesse jogo. Produção de proteínas. A gente precisa produzir proteínas. Temos galinha. Como a gente viu ali para comprar. Então a gente pode produzir ovo. É uma coisa bem boa. Tem também a parte de pesca aqui. Que a gente pode estar pegando peixes. Para vender também dá. É uma fonte a mais de alimento. Então além dessas plantações. Dessas coisas que eles plantam. A gente pode estar criando galinha. Criando gado. Para dar leite. Galinha para dar ovo. Pode estar pescando. E tudo isso. Para a gente ter mais e mais opções de alimento. Vai ficando uma hora aí que a gente precisa ter diversas fontes de alimento. Não podemos depender só aqui das plantações. Das nossas casinhas. Dos nossos aldeões. Chegou aqui um visitante. Dessa vez uma mensagem do Balacliaia. 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 Essa cidade aqui. Ele vende vaca, porco, iron. Iron é muito importante. A gente vai precisar comprar. Ainda bem que é 12 centavos. Não é tão caro. Eu acho que eu vou comprar já aqui uns 800. A gente está com... Nossa. A gente está quase zerado. Não. Eu vou comprar. Eu vou comprar uns mil. Vai dar 120. A gente tem 1400. Lembrando que o dinheiro, a economia gira em torno do que a gente produz. E do que a gente tem. Não podemos fabricar dinheiro, né? Que nem no governo. Mas a gente vai comprar. E a gente tem que procurar alguma coisa aí para estar vendendo em breve. Senão, se a gente só comprar, só comprar. Daqui a pouco o dinheiro vai escoando. E aí sim, a gente pode ficar quebrado sem dinheiro. Uma coisa que eu sei que dá para vender muito bem é o carvão. Então, eu já vou aproveitar aqui. E vou botar carvão aqui no estoque do Trading Post. Está 8 mil. Para a gente estar vendendo em uma possível negociação aí que aparecer. Aqui a gente viu que ele não compra carvão. Aqui a gente também viu, né? Que agora ele saiu. Então, provavelmente essa aqui é a cidade que compra carvão. Então, a gente tem que estar já ali com o depósito preparado, carregadinho. Porque senão, na hora que aparecer ali a oportunidade, a gente fica sem ter o que vender. E aí já era, né? Chegou aqui a carrocinha trazendo os ferros que a gente comprou. Então, esse trabalhador aqui vai lá descarregar esses ferros. Já está tirando ali da carroça. Está botando no nosso armazém do Trading Post. E aí, provavelmente eles vão trazer para cá. Eu botei que tem uma capacidade de mil. Então, já veio vários laborers para trazer esses ferros para cá. Como é que a gente está de trabalhador? Temos uma vaga aberta para homem e uma vaga aberta para mulher. Bom, eles já estão construindo a fazenda. A gente está em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até fevereiro, que é onde termina o inverno. Temos bastante tempo para estar planejando o que a gente vai plantar. Como que a gente vai distribuir essas fazendas. Mas, por enquanto, está bem tranquilo aqui, né? Acho que para um segundo vídeo está bem legal. Eu vou só deixar ele terminar ali, aquela fazenda, já para a gente ver como que funciona essa dinâmica. E já deixar tudo preparadinho, já que a gente está bem adiantado aqui. Apareceu um aviso aqui de água. Eu não construí nenhum poço a mais além desse que vem, ó. E aí já está bem baixo. Eu preciso tomar cuidado com isso, hein? Já vou construir e espalhar aqui alguns poços pela cidade. Porque se faltar água, meu amigo, aqui eu vou deixar reservado para vendinha, né? Então vamos ver outro lugar para botar. Talvez um aqui. Será que aqui eu consigo encaixar? Vamos ver. Não vou conseguir. Eu vou botar, então, aqui na parte de fora. Isso. E onde é mais? Acho que é isso, né? Mais dois poços aqui. Vamos deixar só assim por enquanto e vamos ver. Sei que continuar aparecendo muito daqueles avisos ali de falta de água. Daí a gente tem que correr atrás e ver se precisa construir mais. Fazenda aqui já quase pronta. Falta só a parte do telhado aqui. Eles estão pegando esses tétis para estar fazendo o telhado. Deu um aviso ali que estava faltando. É isso mesmo. A gente tem uma capacidade de dois mil. Talvez seja interessante armazenar um pouco desse tétis aí para a gente não ficar dependendo só desse armazenamento de dois mil aqui interno, né? Eu vou construir, então, um warehouse, né? É um warehouse bem juntinho aqui do tétis. Vou deixar eles construírem um poço primeiro. É bem rapidinho. E aí, quando isso aqui estiver pronto, eu seto para armazenar esse tétis aqui. Posso botar até um pouco de firewood e um pouco de wood. Porque aqui armazena só 10 mil, né? Talvez seja interessante fazer um estoque um pouco maior. Aqui a gente está guardando 5 mil de carvão, mil de iron. A capacidade é 10 mil. Então, eu poderia colocar aqui mais 3 mil de alguma outra coisa. E temos aí uma mensagem de Derkashi. Derkashi. Derkashi está nos visitando. Derkashi é aquela cidadezinha que faltava. E olha lá o carvão. Carvão custa apenas 5 centavos, hein? 5 centavos não é nada. Mas, o bom é que eles precisam, geralmente, em grande quantidade. Eu botei 8 mil no nosso estoque. Eles querem comprar 8.400. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar vender esses 8.400 aqui. Vamos fechar o negócio. Vou vir aqui e tentar aumentar o nosso armazenamento de venda para 8.500. Não sei se eu tenho disponível aqui mais carvão. Tem 101. Aqui está queimando. Bom, tem o tempo deles virem até aqui, né? Para buscar. Se nesse tempo que eles levam para chegar na nossa cidade, esse carvão ficar pronto, provavelmente a gente consegue estar escoando um pouco mais desse carvão. Mas, se não, a gente vende os 8.000 e está tudo certo. Terminaram aqui a fazenda. Enquanto eles constroem as outras coisas, o poço é bem rapidinho. Eu vou mostrar aqui como é que funciona a dinâmica da fazenda. A gente precisa adicionar um campo. Vamos adicionar um campo aqui. Uma plantação. Vamos colocar um campo. Vou deixar um espacinho ali para poder passar. Vamos colocar esse campo mais ou menos desse tamanho aqui. Grande, né? 40 por 41. Vamos diminuir um pouquinho. Eu achei que ficou muito grande. Talvez aqui é o suficiente para a gente começar. E aqui a gente escolhe o que vai plantar. Esse wheat aqui, esse grão, a gente usa para fazer farinha ou para alimentar a galinha ou alguns animais. E aqui tem o que essa plantação consome de nutrientes, né? A gente tem aqui nutrientes. 100%, 100%, 100%. Então esse campo aqui está zerado, tá bom? A gente plantando isso aqui vai gastar 50% do vermelho, 60% do verde e nada do azul. Então beleza, vamos plantar isso aqui. No próximo ano, a gente precisa de um gerente, né? A gente precisa de um gerente, senão a gente não consegue colocar mais plantações. No próximo ano, a gente ficou com 50% disponível do verde, 40% do vermelho, aliás. 40% disponível do verde e 100% disponível do azul. Então a gente tem que procurar alguma coisa que encaixe aqui. Como, por exemplo, aqui a batata. A gente pode plantar a batata e procurar uma próxima colheita. 50, 60, 0. A batata ficou 100, 90, 0. Então temos 10 e 100 disponível do verde e do azul. Do verde e azul, o que usa verde e azul? Ó, temos aqui esse buckwheat, que é um grão também, acho que é tipo um feijão, alguma coisa assim. Mas usa 20 e 60, a gente tem só 10 e 60. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o campo descansar pra daí ele recuperar esses nutrientes que precisa e aí a gente volta a ter 100% de tudo isso aqui. Aí volta o ciclo, né? Volta 100%, volta a plantar isso. E isso a gente faz vários campos, que uma fazenda só dessa dá conta de vários desses campos. Então vamos ativar isso aqui, mas ele só vai semear aqui na próxima estação, no começo da próxima estação. Ele tá dizendo que aqui, que a estação de semear, eu acho, já acabou. Então não vai semear. Vamos preparar mais alguns campos. A gente vem em adicionar campo. Traça aqui, onde vai ser esse campo, aqui. Aqui nesse campo, a gente pode plantar barley. Eu vi que barley dá pra alimentar animais, é usado pra fazer a cerveja. A gente pode plantar esse grão aqui, que é uma coisa a mais de alimento. Então vamos plantar esse grão. E aqui no segundo, eu vou plantar de novo esse wheat aqui. Esse wheat aqui é muito bom, porque a gente pode usar em várias coisas, inclusive alimento de animais, ou da própria civilização ali, tá? E aí, no terceiro, 50, 60. 50, 80, 60. 50, 80, 60. Então já, daria pra plantar hemp. Hemp é usado pra fazer tecido. Tanto hemp quanto flex. Mas eu vou deixar um campo exclusivo. Na verdade, eu preciso de dois, né? Vamos ativar isso aqui. Vou fazer mais uma área aqui de plantio. Aqui. E aqui a gente vai cuidar dos nossos... Pra produção dos nossos têxteos, né? Tanto flex quanto hemp. Flex. E aí descansa. E aí eu vou fazer um outro pra descansar. E depois plantar alguma coisa de novo, tá? Mais um campo. O primeiro vai acabar ficando meio que descansando sem necessidade, né? Pra ter ali o rodízio. Mas faz parte. Vamos lá. E aí no segundo eu posso botar o flex ou o hemp. Aqui gasta quase a mesma coisa. Vamos variar, né? Um hemp. Ativar. E aqui um flex. Então um ano vai produzir flex. Outro ano vai produzir hemp. Todo ano a gente vai ter algo pra produzir os têxteos. Aqui um ano vai produzir grão, batata e depois descansar. Aqui vai produzir esse buckwheat. Eu acho que é um feijão, um café, não sei. Depois esse grão e depois vai descansar. Então aqui a gente vai ter todo ano também um desse aqui, né? É isso que funciona. Da forma que funciona o plantio. Não sei se ficou bem claro ou não. Qualquer coisa eu posso dar uma explicaçãozinha mais pra vocês. Mas ali eles só vão semear agora na janeiro, fevereiro e março. Uma coisa legal de fazer aqui, ó. Dá pra priorizar o gathering. Acho que se não me engano é a colheita. A gente pode colocar aqui, né? As vagas de emprego. Ou configurar através da contratação sazonal. A gente vem na prefeitura e precisa ativar essa opção aqui, ó. Um gerente de contratação sazonal. A gente precisa de um conselheiro. Já botamos. Ativamos isso aqui. E aí sim a gente consegue usar essa bela, magnífica aqui. Configuração. A gente pode desmarcar os anos que não tem necessidade de trabalhador aqui nessa fazenda. Por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro. É o ano que é o inverno, cai neve e nada é plantado. Em março começam as plantações. Então março, abril, até maio, se não me engano, eles plantam. E aí depois vão colher só lá pra agosto, se eu não me engano. Então vamos deixar esses dois meizinhos aqui pra ele dispensar os trabalhadores. E aí a gente bota que on-season, né? Na temporada de contratação a gente quer cinco pessoas. Nós estamos em outubro, que seria a época de colheita. Pode ver que ele já pediu aqui pra contratar as cinco pessoas. Eu vou vir aqui e vou tirar outubro e novembro. Só pra esse ano. Eu só tenho que lembrar de no próximo ano que a gente for colher, ativar aquilo ali. Beleza galera, vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais este episódio. Deixe seu comentário, o que você tá achando. Deixe seu joinha e se inscreva no canal pra tá dando aquela fortalecida, aquele incentivo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.